...comercial. Primeiro prêmio agora vai ser um esfregão de limpeza. Valendo! Vai pegar um drobado aqui. É um cliente que não dá pra me ler, tem óculos aqui. É o Caribe, é muito apagado. Esse aqui do presente, Clemi Sebastião de Oliveira. É do Clemi. Ah, então tá, agora é outra vitória que você conseguiu ler, quem foi o ganhador? Wellington, alguma coisa. É o primeiro nome, é Wellington. Ganhou um esfregão. A mulher dele vai ficar feliz. Das lojas americanas. Segundo, churrasqueira elétrica. Vai lá! É um cliente do Bela Vista. Supermercado Bela Vista. Nelanda Aparecida Rodrigues. Panela de arroz elétrica. Casa... Casa Bela. Da Casa Bela. Aparecido Donizete Siqueira. Grill. Maxi Grill. Supermercado Bela Vista. Ivani Regina Gomes Freitas. Vale compra de R$ 200,00 no comércio de Purecatu. Vale compra de R$ 200,00 no comércio de Purecatu. Supermercado Alvorada. Adolfo Gomes. Vale compra de R$ 200,00 no comércio de Purecatu. Supermercado Bela Vista. Geraldo Tamanini. Vale compra de R$ 200,00. Aroma Cosméticos. O Alisson Gustavo Barros. Outro vale compra de R$ 200,00. E o Lico Confecções. Leandro Cardoso. Maria Lima Araújo Oliveira Joamar. José de Sá Silva. Vale compra de R$ 200,00. Um edredor, um casal, mas jogo de cama. O Boticário. Célia Regina Murro. Próximo. Ventilador. Lojas Preciela. Ana Luísa Pacheco Pereira. Próximo. Jogo de panelas. Maria Lima Rajuamar. Cristina Araújo Zango. Curadeira Kit 36 Peças. Supermercado Bela Vista. Caroline Esperança Albuquerque. Bebedouro Colomarque. Val Móveis de Florestópolis. Maria Luzinete Santos Dias. Próximo. Vale compra de R$ 500,00. Supermercado Alvorada. Edson Ferreira. Outro vale compra de R$ 500,00. Vale compra. Vale compra. O Boticário. Marlene Barro. Marlene Barro. Outro vale compra de R$ 200,00 no comércio por Ecatu. Primeiro preço. Preciela Calçados Fabiana Pérez O refrigerador Consul Muito obrigado a todos os participantes Das associações Fornecedores e clientes Até 2017 Muito obrigado